E nesta manhã nós vamos falar um pouco sobre as palavras que saem da nossa boca, a importância das palavras, qual o peso das palavras na nossa boca. Muitas vezes as pessoas esquecem-se, e quando eu digo que estou a falar de pessoas, nem sequer me estou a referir a pessoas que não conhecem Deus, mas pessoas, nós, filhos de Deus, pessoas, cristãos, nascidos de novo, esquecemos que nós somos governados por leis espirituais. Nós saímos de um reino para habitarmos noutro reino. Deus nos tirou do reino das trevas e nos colocou no seu reino. O reino das trevas tem determinadas leis e o reino de Deus tem determinadas leis. Nós somos governados por leis espirituais. E é muito importante nós percebermos isso. Os irmãos sabem, quando Deus falou, e isto é uma lei espiritual, o falar, a importância do falar, o peso daquilo que nós dizemos quando falamos, quando Deus falou, o universo foi criado. Os irmãos sabem, assim como foi criado, assim é até o dia de hoje. Os cientistas hoje estão a descobrir coisas novas. Mas essas coisas novas que eles estão a descobrir hoje, por causa do aumento da sabedoria, da ciência, do conhecimento, já estavam criadas. Quando Deus falou, foi criado. E como Ele falou, assim Ele sustenta. A mesma palavra sustenta aquilo que foi criado. Então, nós precisamos de perceber, na nossa vida, que palavras não são sons. As palavras não são só ruído ou barulho. Isso é o que a lei das trevas diz. Quando alguém fala, houve ruído, houve barulho. Mas aquilo que nós encontramos na palavra de Deus, é que a palavra é Espírito. Diz, em João no capítulo 6, verso 63. O Espírito é que vive e fica. A carne para nada serve. Diga comigo, as palavras que eu vos disse, são Espírito e vida. Amém. Quando as pessoas pensam que as palavras é só barulho, que é só som, isso é errado, irmãos. Isso é uma forma natural de pensar nas coisas. As palavras são Espírito. Por isso, é que quando alguém fala e diz alguma coisa, até que nos magoa e que nos fere, não é só som, porque ouvimos e aquilo desce. Aqui é a zona da nossa barriga, que é o lugar onde habita o nosso Espírito. E nós ficamos a ouvir, a pessoa falou hoje, mas um mês depois ainda estamos a ouvir. Sabe porquê? Porque aquelas palavras estão aqui dentro. E falo, e falo. Porque as palavras são Espírito. É muito importante. Nós entendermos que as palavras não devem ser ditas ao acaso. Há um ditado português que está muito errado. Que diz assim, as palavras levam-as o vento. Os irmãos nunca ouviram essas palavras. As palavras levam-as o vento. Olha, isso é... Os ditados normalmente têm um fundamento certo, mas este tem um fundamento muito errado. As palavras hoje são isto. As palavras criam guerra. As palavras trazem paz. As palavras podem trazer alegria, entusiasmo, vitória. Assim como podem trazer condenação, tristeza, abatimento, derrota. As palavras podem trazer tudo isso. As palavras podem trazer imagens de entusiasmo, de alegria e de festa. Assim como as palavras podem trazer imagens de guerras, de ódios e de contendas. Se nesta manhã eu pedisse aos irmãos para todos fecharem os olhos e deixarem... E vou pedir. Fechem os olhos. Não me vejam agora, mas ouçam aquilo que eu vou dizer. Praia. Podem olhar para mim. Quando eu disse praia, o que é que se gerou dentro de vocês? As irmãzinhas já aí com o fato de banho, com o biquíni, os homens já com o short, já com a toalha, não é? Uma simples palavra criou uma imagem dentro de vós. Isto não é só um som. Isto não é só um ruído. Isto é o espírito que cria. É vida. Jesus afirmou, as palavras que eu vos falo são espírito e vida. E é interessante, meus irmãos, nós percebermos isto. Foi Deus que disse, a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. No livro de Jó, há uma expressão muito interessante, no capítulo 38, verso 33, que diz assim, eu vou ler na tradução da Bíblia viva, que eu acho muito compreensível. Conheces tu as leis do universo e como os céus influenciam a terra? Conheces tu as leis do universo e como os céus influenciam a terra? Foi a palavra que Deus deu a Jó e eles, Deus estava a falar com Jó, Jó estava naquele tempo de perturbação, de inquietação e Deus estava a ministrar à vida de Jó. Deus estava a falar sobre as leis espirituais para a vida de Jó. Havia uma razão também para que Jó estivesse a passar toda aquela situação. Há muitas pessoas que pensam que os problemas que Jó estava a passar eram problemas por causa de Deus estar a testar a vida de Jó, por causa de Deus estar a provar a vida de Jó. Deus não precisava testar, Deus não precisava provar a vida de Jó porque Deus tinha um bom testemunho de Jó. Quando Satanás se apresentou diante de Deus, Deus perguntou-lhe, de onde é que tu vens? Vem-lhe rodear a terra. E o que é que Deus disse? Viste tu, meu cérebro, Jó? Homem fiel, homem temente a Deus, aquilo é gente boa. Então, se Deus sabia que Jó era gente boa, isto é a linguagem do Paulo Cardoso, se ela era gente boa, porquê é que Deus havia de o ir-te estar? Deus já sabia. E sabe o que é que o diabo disse? Olha, pudera. Assim também eu. Desto-lhe tudo. Diga lá comigo, desto-lhe tudo. Mais uma vez, desto-lhe tudo. Diga mais uma vez, desto-lhe tudo. Posso fazer aqui um parênteses? Posso? Diga comigo, Deus não faz a sessão? De pessoas. Deus deu tudo a Jó? Dá-me tudo a mim. Amém? Amém? E o diabo também anda aqui ao nosso redor, a ver o que é que ele pode fazer na nossa vida. E ele tenta fazer na nossa vida aquilo que fez na vida de Jó. O diabo sabe que não tem poder. Os demónios sabem que não tem poder. Mas os demónios sabem que na nossa boca há poder para a vida e para a morte. Então, eles estão muito atentos àquilo que nós pronunciamos. Quando nós falamos vida, eles arrepiam-se. Porque eles não conseguem tolerar a vida. Mas quando nós falamos morte, eles esfregam as mãos da contenção. Aqui está a nossa chance de poder fazer alguma coisa. Eles estão a dizer aquilo que Deus nunca disse. Alô? Então, eles têm terreno para atuar. Foi assim que aconteceu com Jó. Deus não estava a atestar Jó em nada, irmãos. Deus não precisava de atestar Jó. Deus queria abençoar a vida de Jó. Deus queria operar bênção na vida de Jó, como tinha feito até aquele dia. Deus estava empenhado em que Jó continuasse a governar, a ser um homem sábio, um homem influente na Terra. Por isso é que Deus lhe perguntou, olha, sabes tu como funcionam as leis do Universo e como os céus influenciam a Terra? Porque Jó tinha cometido um erro. Um erro que era bastante grave, irmãos. No capítulo 3, verso 25, Jó diz assim, O que eu temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. O temor é algo que acontece no coração do homem. O medo, o receio, a incapacidade. E quando o coração está cheio de temor, o coração começa a falar. Diga comigo, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, Jó temia que alguma coisa de errado lhe acontecesse. Seguramente, no meio da pressão, porque a pressão chega, e quando o coração está cheio de temor, de receio, de inquietação, de perturbação, de dúvida, no dia que a pressão chega, é isso que sai. E quando isso sai, os demónios, escute bem, os demónios apanham aquilo que nós dizemos para que aconteça na nossa vida. São as palavras de morte que pronunciamos. Por isso é que nós somos exortados a que a palavra de Cristo habite em nós abundantemente. Diga lá comigo, a palavra de Cristo habita em mim abundantemente. Quando vem o tempo do aperto, quando vem o tempo da pressão, quando vem o tempo da luta, quando vem o tempo da aflição, ouça, quando vem o dia mau, a nossa vida começa a apertar, começa a apertar, começa a apertar. Porque o coração está cheio da palavra, o coração fala a palavra, e ao falar a palavra, a vida acontece diante de nós. No Jó capítulo 6, versículos 24 e 25, Jó estava a dizer, ensina-me, e eu me calarei. Dá-me a entender aonde é que eu errei. Dizia Jó, ensina-me, e eu me calarei. Ou seja, o que ele temia, lhe sobreveio. O que receava, lhe aconteceu. E agora está ele a dizer, ensina-me, e eu me calarei. E mais tarde, Deus pergunta-lhe, Jó, tu sabes as leis que controlam, que dominam o universo? E que exercem influência, e que o céu exerce influência na terra? Ora, nesta manhã, bem podemos dizer, ensina-me, e eu me calarei, para que eu fale somente aquilo que é certo. O salmista, numa determinada ocasião, ele dizia para Deus, Põe, ó Senhor, um guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Esta é uma oração que não pode ser respondida. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. A minha boca é uma porta. Põe um guarda, tu, Senhor, põe um guarda na minha boca. Os nossos lábios são como uma porta, irmãos. Aliás, são uma porta. Quando os abrimos, ou sai vida, ou sai morte. Deus não podia responder a esta oração do salmista. Mas Deus podia ajudá-lo. E por isso ele diz a seguir, eu guardarei os meus caminhos. Eu não pecarei com a minha língua. Uau! Refriarei a minha boca, enquanto ímpio. E esta expressão ímpio, neste salmo, salmo 39, versículo 1, refere-se ao maligno. Aos demônios. Veja bem o que ele diz. E refriarei a minha boca, enquanto ímpio estiver na minha presença. No dia da irritação, aplique o silêncio. Se não tem nada de agradável para dizer, fica lá. Mas não dê gás ao inimigo para atingir a sua vida. Nós somos o habitante do reino de Deus. A nossa missão é atrair o céu à terra. No céu, ouça, no céu não há morte. E a morte está onde? No poder da língua. A morte está no poder da língua. Muitas vezes nós pensamos que a morte está no poder de Deus. Não! A morte não está no poder de Deus. A morte está no poder da língua. O diabo sabe que a morte também não está nele. O diabo também não tem poder para matar ninguém. Amém! Amém! Eu podia descrever aos irmãos uma série de pessoas que têm morrido prematuramente por causa daquilo que eles dizem e daquilo que eles declaram. Por isso eu espero que cada um de nós saiba declarar que vai viver até os seus anos com vida, com força, com vigor. Não é de bengalinho, não, é cheio de vida, cheio de força, cheio de vigor. E depois do chão é um de cada vez. Aí nós decidimos. Pessoas que estão doentes falam mais da doença do que da cura. Deixa-me dizer isto. As pessoas que vêm à igreja e a semana toda não se lembram de nada daquilo que aqui foi dito. E vão ao médico e passam o ano inteiro a falar daquilo que o médico disse. Alô! Vamos pensar nisto. A atenção para com aquilo que o médico está a dizer é muito maior do que a atenção dada quando se está a ministrar a palavra. O médico fala do conhecimento que tem. E nós não podemos negar isso. Alô! Mas nós falamos do conhecimento que nós temos. Daquilo que o nosso Deus disse. Sabe o que é que a Bíblia diz? Diga comigo. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Diga mais uma vez. Seja Deus verdadeiro e o homem mentiroso. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro. Seja Deus verdadeiro, seja Deus verdadeiro É verdadeiro na cura, é verdadeiro na salvação É verdadeiro na bênção, é verdadeiro na prosperidade É verdadeiro na glória, seja Deus verdadeiro No bem-estar, na sua saúde, na sua família No seu negócio, no seu trabalho, no seu dia-a-dia Seja Deus verdadeiro Ouça o que Deus diz, saiba o que Deus diz Aplique o que Deus diz, fale o que Deus fala E vida fluirá de si Aleluia, aleluia, aleluia Oh Deus Ajuda-me, clama-te, ajuda-me Aplicar a tua palavra Deus não vai pôr travão Somos nós que pomos travão Somos nós que temos que ter cuidado, irmão Com o que falamos No livro de Efésios, o apóstolo Paulo Diz-se uma verdade extraordinária Eu gosto desta versão A nossa versão normalmente diz assim Não saia da vossa boca nenhuma palavra só Não é? Mas esta versão diz assim Não saia da vossa boca corrupção alguma Mas só a que for boa para promover a edificação Para que ministre graça aos que a ouvem Oh, aleluia Não saia da vossa boca corrupção alguma Corrupção é tudo aquilo que é contrário ao plano de Deus Corrupção é tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus Isso é corrupção A corrupção gera a morte E a morte é gerada porque a corrupção é falada A corrupção é anunciada Por isso não saia da vossa boca corrupção alguma Mas antes Palavra que produz o que? Graça 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 Poder para reinar Poder para governar Aleluia Oh, graça Na vida daqueles que a ouvem Quando falamos O que falamos Produz entusiasmo Produz vitória Produz descanso Produz refrigério Produz ânimo Levanta o cansado Levanta o abatido Levanta o que está amargurado Quando nós falamos Graça A graça flui Das nossas vidas E alcança a vida daqueles que a ouvem Porque da nossa boca não sai corrupção alguma Há uma história E eu vou concluir com esta história Quando eu estou a dizer vou concluir Não significa que é em dois minutos Não vale a pena estragar já as mãos Todos nós conhecemos esta história Em Marcos capítulo 5 Mas vamos abrir nossa Bíblia Marcos capítulo 5 E diz assim no versículo 22 Então chegou um dos principais da sinagoga Por nome Jairo O qual vendo-o Prostrouça seus pés E rugava-lhe muitos Minha filha está à morte Rogo-te que venhas E lhe imponhas as mãos Para que sare E viva Minha filha está à morte O homem ajoelhou-se O homem prostrou-se diante de Jesus Mestre Senhor Jesus Eu nem sei o que é que o homem diz Mas a minha filha está à morte Quando eu saí de casa Ela está à morte Vem a minha casa Imponhas as tuas mãos nela Para que ela sare E viva Ele não cria Uma filha A viver doente Ele cria que Jesus a sarasse E que ela vivesse Em vida E em saúde Que grande declaração Que este homem fez E diz-nos a Bíblia Nós olhamos para este texto E Jesus foi com o homem E diz que Jesus ia para a casa de Jairo Grande multidão o seguia Mas no meio daquela multidão Há uma interrupção Uma mulher Que há 12 anos Sofria de uma doença Impurável Chamada Impurável Não havia solução Na ciência Para ela Aquela mulher Vem Eu não vou estar a falar Da história dela Mas ela interrompeu Jesus E Jesus parou E Jesus começou A falar com aquela mulher E Jesus dedicou Tempo àquela mulher E Jesus ministrou Para a vida Daquela mulher E eu posso pensar Na inquietação Na vida de Jairo Falavas Que o Paulo Cardoso diria Puxa Fui eu que o fui buscar Fui eu que fui ter com ele Fui eu que o convidei Para vir à minha casa E agora ele está a gastar Tanto tempo aqui Com esta mulher Que eu dava vontade De a mandar matar Porque ele era um dos principais Da sinagoga Sabia que ele tinha capacidade Para isso Está a interromper-me Está a interromper Jesus De ir à minha casa Quando eu vim Já estava Em última Era o último Estado da minha filha O homem devia estar Vamos embora Jesus Larga a mulher da mão Vamos embora Faz-me lembrar Uma vez o Isaac Tinha dois amigos Acho que eu Dois anos e meio Eu fui buscá-lo à creche E eu estava a falar Com a professora Lá cá E de repente O Isaac Ao meu lado Estava Foi esta mão mesmo Puxa-me assim E ele diz Come on Faz para ir a perder tempo Come on Eu acho que este homem Agarrou nas mãos Jesus Come on Larga a mulher da mão Vamos embora Mas Jesus ministrou À vida daquela mulher Jesus trouxe vida Trouxe saúde Trouxe cura Trouxe salvação Oh mulher A tua fé te salvou A tua fé te salvou E diz a Bíblia Que ainda Jesus Não tinha acabado De dizer isto Chegaram emissários De Jairo Ou seja Jesus estava a dizer A tua fé te salvou E alguém disse Pai Jairo A tua filha está morta Não incomodes o mestre Mas sabe o que é que a Bíblia diz Jesus ouviu O que eles disseram Glória a Deus E antes que Jairo Pudesse dizer O que quer que fosse Jesus disse Não temas Cresce ou mente Oh mulher A tua fé te salvou Oh tua filha está morta Não temas Jesus foi imediato A dar resposta ao homem Mantenha a tua confissão Mantenha a tua declaração Mantenha aquilo que te trouxe À minha presença Não abras a boca Nesta situação Teologia do silêncio A importância De nós retermos A nossa confissão Quando nós fazemos Uma declaração Vamos manter Essa declaração Amém Venham As más notícias Os irmãos sabem Que há pessoas Que têm O doutoramento Do último grau Para nos afligir É o doutoramento Que eles têm Trabalham connosco Deve ser muita dúvida Trabalhar com alguém Que tem esse doutoramento Precisamos muito Da graça de Deus Porque esse doutoramento Que fala Que fala Que fala Que cria um mau ambiente Que cria um mau estar Não só No ambiente de colegas Como na nossa própria vida Chegamos a casa Vamos aborrecidos Vamos irritados Transportamos para casa O doutoramento Dessas pessoas Depois a família Que não tem nada a ver Com o assunto Sofre as consequências Alô Há pessoas assim Eles estão formados Isso é bem Estão formados A universidade deles É 12 anos De universidade Mais 5 anos Para tirar o mestrado Mais 5 anos Para tirar o doutoramento E mais 5 anos Para serem doutores Dos doutores Para nos incomodarem E os irmãos Conhecem pessoas assim Garantidamente Jesus olhou E disse Não tem Não tem E o homem ficou calado Jesus foi até casa E quando chegou a casa Diz que ele ouviu O alvoroço O barulho Das pessoas que choravam Das pessoas que gritavam Das pessoas que clamavam Era um grande alvoroço Provavelmente já estava lá Um Dos da sinagoga A preparar o sermão O senhor o deu O senhor o tomou Já estava a preparar O sermão Para a menina Já estava a preparar A palavra de encorajamento Para Jairo O senhor o deu O senhor o tomou Quando Jesus chegou Jesus conhecia bem As leis do universo Que influenciam a terra Porque choram A menina não está morta A menina está A dormir Será que Jesus estava a querer Armar-se Desculpem usar esta expressão Em chique esperto Para com aquelas pessoas Será que ele queria dizer Eu sou melhor Que sou de vocês Será que Jesus estava ali A armar-se Em sabichão Não Jesus só aplicou Uma lei espiritual Ele atraiu Uma lei espiritual Jesus foi movido Aquela casa Por uma confissão Espiritual Vem a minha casa Foi o que moveu Jesus Não foi Vem a minha casa Põe a tua mão Na minha filha Para que sare E viva Jesus foi àquela casa Movido por esta lei Por esta confissão Por esta palavra Por isso Jesus Por isso Jesus Não quis ouvir nada No caminho Por isso Jesus Impediu o homem De falar Assim que Jesus Ouviu as más notícias Eeeh Lico-ai Caladinho aí E quando chegou a casa Jesus continuava Movido Pela mesma palavra Eu vou impor as mãos E ela vai viver Ele aplicou Uma lei espiritual A menina Não está morta Ela está a dormir E ele retirou As pessoas E sabemos O resultado Jesus falou Para a menina E ela levantou Ela curou E ela levantou Nas palavras Há poder Da vida Ou de morte Ouça Aquilo que o irmão diz Ouça Ouça Aquilo que diz No seu trabalho Aquilo que diz Da sua vida Aquilo que diz Quando está diante De uma aflição Ou de um problema Ouça O que diz Quando vem um problema É sempre a mesma coisa Eu nem quero estar aqui A dizer o que as pessoas Dizem Que não vale a pena Porque nós Mais ou menos Funcionamos todos Com a mesma cartilha A cartilha das trevas Que transportámos Para o reino Agora nós precisamos De abandonar Essa cartilha Porque segundo a escritura Essa cartilha Que gera a morte Foi Pregada na cruz E agora temos Uma cartilha nova A cartilha Do está consumado A cartilha Do está feito A cartilha Do que já estamos Abençoados A cartilha Do que já Prosporámos Em todas as áreas Da nossa vida Ouça Aquilo que diz Eu vou dizer assim Ouçamos Aquilo que nós Dizemos A importância De retermos Firme A nossa confissão A importância De dizermos A mesma coisa Que Deus diz A respeito A respeito Os homens Dizem Está morto Deus diz Eu vim Para que tenhas vida Os homens Dizem Já está morto Há quatro dias Ele diz Eu sou Ressurreição E a vida E ele vive Em nós Diga-me Ele vive Em nós Mais uma vez Diga Ele vive Em nós Meça As palavras Que saem Da sua boca Com a palavra De Deus Aquilo que fala Veja Se tem fundamento Na escritura Aquilo que fala Veja Se está baseado Na 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 Vimos Aquela palavra Profética Sobre os ossos Secos Fala Profetiza Diz aos ossos Vem vento Vem espírito E os ossos Tornaram a viver Qualquer situação De morte Na sua vida Pode já ser Um cemitério De ossos Fala vida Fala vida Fala Fala livramento Fala O que é certo Deixe-me dizer Ter só pensamento Positivo Não chega A pessoa pode pensar A Bíblia diz Conforme imaginou Na sua alma Assim é A Bíblia diz isso Mas só imaginar Na alma E assim é Assim é como? O que imagina? É porque fala O que imagina Porque se só Imagina e não fala Nada acontece Pensamento positivo Não liberta A vida de ninguém Pensamento positivo Pode afundar Uma pessoa Com o pensamento positivo Eu recebi esta semana Uma mensagem Que eu apreciei Bastante Que diz assim Aquilo que afunda Um barco Não é a água Que está fora É a água Que está dentro E eu achei Tão interessante Que eu tomei nota E escrevi Aquilo que afunda A nossa vida Não é as palavras Que ouvimos de fora São as palavras As palavras que saem de dentro As palavras que saem de dentro Vocês irmãos sabem Que a sabedoria Vai aumentando Não é? A gente ouve Um pilo de sabedoria Põe mais outro Tilo de sabedoria Agora o outro Põe outro Tilo de sabedoria O que afunda Vamos irmãos Naquilo que nós falamos Vamos criar peso Vamos guardar Vamos guardar Isso é bem Vamos guardar A palavra No nosso coração O próprio Jesus fez isso Ele submeteu-se A palavra Ele tinha um nome Que é acima de todo o nome Não tinha? Mas ele submeteu o seu nome Ele submeteu a sua vida A palavra Para que a palavra Reinasse para sempre Tivesse o seu domínio Exercesse a sua autoridade E nesta manhã Eu quero Levantar cada um Dos meus irmãos Ou quero exortar Não é levantar Quero exortar Os meus irmãos A declarar A palavra de Deus Em relação A sua vida Amém O que é que Deus diz A seu respeito? Há muitas coisas Que nós dizemos Irmãos Há muitas coisas Que já sabemos de cor Quem é que está aqui Que já sabe Que é o melhor de Deus À face da terra É uma declaração Que nós dizemos constantemente Eu sou o melhor de Deus À face da terra Agora a pergunta é Está a viver como tal? Porquê? Não é por causa Desta declaração É por causa Da declaração De morro Que anula E esta E os demônios E os demônios Agarram Nas coisas Que saem da sua boca De forma negativa Para impedir O irmão de viver E de andar No caminho Dos melhores de Deus À face da terra Nós somos Os melhores de Deus À face da terra Nós somos Filhos de Deus Nós somos Nós somos Embaixadores de Deus Na terra Nós somos A imagem de Deus Na terra A imagem de Deus Na terra Não somos Uns quaisquer Nós somos Imagem Imagem de Deus Como Ele é Somos nós Queridos Aqui neste mundo Nesta manhã Nós nos levantamos Para declarar Que nós cumprimos O propósito de Deus Aqui na terra Nós fazemos A vontade de Deus Aqui na terra Diga comigo Eu sou Tudo aquilo Para o qual Deus me criou E Deus não nos criou Para a derrota Deus não nos criou Para o fracasso Deus não nos criou Para andarmos A uns trambolhões E o tio Deus criou-nos Para a vitória Diga mais uma vez Eu sou Tudo aquilo Para o qual Deus me criou Declare comigo Nesta manhã A minha boca Falará A sabedoria E a meditação Do meu coração Será de entendimento Assim como desce A chuva do céu E para lá não torna Mas rega a terra E faz a terra produzir E brotar E dar semente Ao semeador E pão ao que come Assim é a palavra Que sai da minha boca Ela não voltará Para trás vazia Antes prospera Naquilo para que Ela é enviada Eu tenho Os olhos Do meu entendimento Completamente iluminados E eu entendo Eu percebo Qual é a vocação Da minha chamada E das riquezas Da glória Que ele colocou em mim Por isso eu anuncio Por isso eu falo As riquezas da glória E quando eu falo Assim é Quando eu falo As pessoas que me ouvem Recebem graça Recebem unção Recebem virtude Recebem poder Para caminhar Na plenitude Daquele que cumpre Tudo em todos Aleluia O Espírito do Senhor Está sobre mim Pois que me ungiu Onde quer que eu vá Eu transformo O abatimento Em exaltação Eu transformo A tristeza Em alegria Eu transformo A derrota Em vitória Onde quer que eu vou Eu sou Eu sou Com a tua palavra Com a tua vontade Com aquilo que tu dizes A meu respeito A meu respeito Eu me arrependo E eu arranco Nesta manhã Todas essas palavras Que produziram Ervas daninhas Ao meu redor Que impediram O meu crescimento E de eu alcançar A plenitude De Cristo Jesus Na minha vida Eu arranco Todas essas palavras Pois eu recebo Nesta manhã Perdão E eu declaro Que todas as palavras Que saem da minha boca Nenhuma só delas Cairá por terra Antes produzirá Aquilo que me traz gozo Me traz prazer Me traz vitória E acima de tudo Produz Aquilo que traz gozo A ti Senhor E estabelece E estabelece A tua perfeita vontade Aqui nesta terra Amém 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 Os irmãos sabem O que é que significa Arrepender? É mudança de atitude Então se há coisas Que diz E que não são boas Pare de dizer agora Se há coisas Que fala para os outros E a respeito dos outros Que não são boas Põe o travão nisso Nesta manhã Porque isso impede O irmão de receber A plenitude de Deus Para si Pare com isso É para mim Que o pastor está a falar Pare com isso Nesta manhã Deixe de pensar Mal dos outros Deixe de falar Mal dos outros Deixe de falar O que quer que seja A respeito dos outros Que não seja A palavra de vida A morte Está na sua boca Ouviu bem? A morte Está na sua boca E quando semeamos morte Nós vamos colher morte Fale vida Para os outros Ainda que possa Vê qualquer coisa Às vezes há apetite Mas quem é que já teve Apetite e alguma coisa E não comeu? Às vezes há apetite Controla os apetites Controla os apetites E fale o que é certo E a glória de Deus Se manifestará Na sua boca Amém Diga comigo E vamos terminar Com esta frase A palavra Não é ruído A palavra É espírito A palavra É espírito A palavra É espírito E a palavra De Deus Na minha vida É espírito E vida Amém Amém Amém